Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em São José do Rio Preto para mais uma assinatura de contrato. É isso mesmo, mas o Samir irá realizar o sonho da casa própria na cidade de Nova Aliança. Ele vai contar um pouquinho para nós como foi chegar até aqui na assinatura de contrato a um passo para realizar o sonho da casa própria com a Construtora União. Então, Samir, conta para nós um pouquinho como foi chegar até aqui, que sensação é essa de estar realizando o sonho da casa própria junto com a Construtora União? Esse é um sonho bem antigo, né? Depois de mais de 10 anos trabalhado, o sonho da casa própria se tornando realidade. Eu estou muito feliz juntamente com a minha esposa, uma filhinha pequena aí. E agora a gente espera no dia a dia ver esse sonho se concretizando. Ficamos muito felizes também. Como foi o atendimento da Construtora União? O que você achou? Como foi nosso engenheiro Fabrício? Fez a captação com vocês lá na cidade de Nova Aliança. Como foi esse trajeto até aqui? Na verdade, eu vi as postagens do Fabrício, que é nosso vizinho lá, e me chamou a atenção. E aí eu decidi falar com ele, fazer uma visita na Construtora União. Aí minha esposa e eu fomos até a Construtora União, onde fomos muito bem recebidos. E explicaram todos os detalhes, o passo a passo, e a gente acabou fechando o negócio rápido. E a espera foi menor do que o esperado até a assinatura hoje do contrato. Que bom! Agora o projeto já está em andamento com o nosso engenheiro especialista nessa área. E nós, com o Construtor de Negócios da Construtora União, junto com o financiamento e aprovação, agradece a confiança. E você indicaria a nossa construtora para o pessoal que está em casa aí, que tem vontade de sair do aluguel e realizar o sonho junto com a gente? Com certeza! A gente já tem indicado para alguns amigos em Nova Aliança. E o Fabrício tem vários amigos lá também, já tem bastante gente interessada. Bacana! Ficamos muito felizes. E é isso mesmo, faça como o Samir, realiza o sonho da casa própria, Nova Aliança e Região. Eu, Wesley Oliveira, construtor de negócios, e Fabrício Marconi, engenheiro civil da Construtora União, irá ajudar você a realizar o sonho da casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos! E aí